Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início a mais um curso de férias, ok? Dessa vez a gente vai trabalhar a disciplina de Direito Penal 4. A gente vai estudar a partir dos crimes contra a família que está lá, comprevisão legal no artigo 235, até o nosso último artigo do Código Penal, que é o 359H, salvo me engano. Está lá no artigo 359, os demais artigos do Código Penal. Então a gente vai trabalhar os crimes contra a família, os crimes contra a incolumidade pública, os crimes contra a administração pública, e dentre eles várias das suas espécies, como os crimes praticados por particular contra a administração em geral, os crimes próprios praticados somente por funcionários públicos contra a administração pública em geral. Enfim, a gente vai trabalhar todos esses tipos de crimes, beleza? Vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa aula inaugural, primeiramente fazendo uma revisão. Por que fazendo uma revisão, professor Deni Marques? Porque é o seguinte, semestre passado, alguns alunos aqui que estão no curso de férias trabalharam comigo a disciplina Direito Penal 2, onde a gente estudou o conteúdo das penas. Na verdade, a parte geral do Código Penal, ela é dividida em duas partes, a teoria do crime e a teoria das penas. Tanto é que na faculdade, lá em Direito Penal 1, vocês vão estudar só a teoria do crime. E em Direito Penal 2, a gente estuda a parte das penas, que foi justamente o que a gente trabalhou no semestre passado no curso de férias que eu ministrei para a maioria das pessoas que estão cursando novamente. Dentre elas, Cícero, Auricélia, Isabel, Aécio e agora temos a Anny, que vai também trabalhar com a gente nesse semestre. Então, o que é que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com vocês, pouco eu falei acerca de teoria do crime, o que é o crime em si, como é que se dá uma classificação do crime, certo? Porque a gente estava tratando da parte especial, da parte geral do Código Penal. Então, agora a gente vai começar a trabalhar a parte especial que vocês, de fato, iniciaram, lá em Direito Penal 3, com a professora Michele, começando lá pelo artigo 121, dos crimes dolosos contra a vida. E eu vou dar continuidade a esse procedimento, a esse estudo da parte especial do Código Penal, tratando dos crimes em espécie, ok? Porém, pessoal, por que é que eu vou fazer essa aula inaugural de revisão? Porque eu tenho por obrigação falar para vocês toda a classificação do crime, apesar de que vocês já estudaram lá em Direito Penal 1, mas como faz muito tempo, certo? Então, há necessidade da gente recordar para a gente poder, de fato, entender como é que se dá uma classificação jurisprudencial e doutrinária de um crime, ok? Por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento inicial, porque a gente vai usar na classificação de todos os crimes que a gente foi estudado daqui para frente. A gente tem que saber o que é um crime próprio, o que é um crime de perigo comum, certo? O que é um crime plurisub existente. Então, assim, essa classificação é essencial para que a gente possa dar o prosseguimento nas nossas aulas. Então, como eu estou dizendo para vocês, a aula de agora, essa aula de hoje, vai ser uma aula inaugural para a gente tratar acerca apenas dessa classificação do crime, beleza? Então, vamos para a aula. Vamos começar. Deixa eu pôr aqui o slide aqui na tela. O que é um crime? Bom, pessoal, aqui é a nossa disciplina de Direito Penal 4. Como eu falei para vocês, a gente vai começar a estudar a parte especial do Código. Vocês já iniciaram com a professora Michelle. E vamos tratar dos crimes em espécie. A gente vai estudar especificamente os artigos 235 a 359H do Código Penal, com todas as suas alterações recentes, as mudanças que houveram com o pacote de crime, os novos tipos penais que foram incluídos, ok? Então, assim, é importante a gente estudar, de fato, essa parte especial, porque isso aqui cai muito em concurso. Vai servir para a vida profissional de vocês, para quem for advogar na área criminal. Não só na área criminal, mas, enfim, às vezes você precisa dar uma informação para alguém sobre determinado tipo de crime, como é que se procede, como é que se dá a sua consumação, se é possível uma eventual tentativa. enfim. Então, é justamente dentro da parte especial do Código Penal que a gente vai trabalhar toda essa estrutura. E a gente vai começar, na próxima aula, a partir dos crimes contra a família, que está lá no artigo 235 do Código Penal. Começa a partir do artigo 235, na verdade. Ok? Mas, como eu já adiantei para vocês, de início a gente vai começar a aula falando acerca da classificação do crime. Como é que se dá todo o procedimento necessário para que a gente possa classificar um crime e, a partir daí, começar o estudo de forma específica de cada tipo penal. Beleza? Antes da gente entrar, antes da gente entrar, de fato, no que é o crime em si, a gente tem que entender, basicamente, alguns princípios constitucionais que vão incidir dentro do estudo da teoria dos crimes. dentre eles, o princípio da legalidade. Por que o princípio da legalidade? Lá ele vai dizer que não há crime sem lei anterior, que eu defino nem pena sem prévia como nação legal. Então, assim, pessoal, vocês que já estudaram a parte de direito processual penal, vejam bem que um dos requisitos da ação penal, que eu posso dizer para vocês aqui, é o quê? É a possibilidade jurídica do pedido. Então, de certa forma, a possibilidade jurídica do pedido, que é um dos requisitos necessários incondicionados ao exercício da ação penal, está diretamente ligado ao princípio da legalidade. Por quê? Porque a possibilidade jurídica de um pedido, de uma eventual pedido de condenação por parte do Ministério Público contra alguém que praticou um crime, esse crime tem que ter previsão legal. Então, veja bem, se o crime não tiver previsão legal, logicamente que esse fato vai ser o quê? Atípico. Se o fato é atípico, não existe possibilidade jurídica de um pedido. Então, aliás, possibilidade jurídica do pedido de princípio da legalidade, eles andam juntos, certo? Então, a gente tem que começar a entender, de fato, que o crime, ele tem que ter previsão legal, tem que estar positivado no Código Penal. E dentro, certo, dessa positivação lá no Código Penal, a exemplo do artigo 121, matar alguém, nós temos uma descrição de uma conduta humana feita pela norma penal. Então, o que seria essa descrição da conduta humana feita pela norma penal? O tipo penal. A gente vê muito falar em tipo penal e não sabe o que é. Vocês estão aprendendo agora. O tipo penal nada mais é do que a descrição da conduta humana feita pela norma penal. Se falar no artigo penal dizendo assim, no artigo do Código Penal dizendo o seguinte, matar alguém, então, essa conduta de matar alguém, ela nada mais é do que o tipo. Professor, e o que é o fato típico? O fato típico é quando acontece dentro do meio social o fato que se adequa perfeitamente o que diz a norma penal, ou seja, o que diz o tipo penal. Então, veja bem, o tipo é a descrição da conduta humana feita pela norma penal. O fato é quando ele se consuma perante a sociedade. Então, fato típico nada mais é do que a conduta humana praticada dentro da sociedade que se encontra perfeitamente adequada ao que diz a norma penal. Ok? Isso é o fato típico. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para a gente entender o que é crime a gente tem que saber o que é o fato típico. Então, pessoal, vejam bem, está tudo interligado. O princípio da legalidade, o crime tem que estar positivado. O fato típico tem que estar descrito, aliás, o fato típico tem que estar descrito pela norma penal. Ou seja, a conduta humana tem que se aperfeiçoar de forma adequada ao que diz a norma penal. O seu pena é do fato ser o que é típico. Beleza? Então, vejam bem, o fato típico crime, nós temos que ter primeiro um fato típico. Ok? Ilícito, por que ilícito? Ora, pessoal, há possibilidade de existir o fato típico, beleza? De existir o fato típico, se adequar perfeitamente à norma penal, mas ele ser um fato, por exemplo, antijurídico, no sentido no sentido de que não há entre aspas a incidência da aplicação da pena contra aquele que cometeu um crime, a exemplo das excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, distrito cumprimento de dever legal e por aí vai. Ok? Então, pessoal, para que a gente caracterize a formação de um crime é a necessidade do fato ser típico e ser ilícito. Lembrando que existem as hipóteses de exclusão da ilicitude. Ok? Então, primeiro o fato típico, depois ilícito e culpável. A culpabilidade vai estar atrelada, certo? Ao grau de reprobabilidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, vamos ler aqui o que está no nosso slide. Segundo o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isolamento, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção à infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas as alternativas ou ambas alternativas ou cumulativamente. Então, nós temos a contravenção penal e nós temos, de fato, as infrações penais que estão relacionadas à questão do cometimento de crime. Beleza? Vamos lá. Eu posso dizer para vocês que o conceito analítico de crime é quando nós temos um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Beleza? Isso é adotado pela teoria tripartida, que é a que a maioria dos doutrinadores adotam. Dentre eles, eu posso citar Rogério Greco, posso citar Fernando Capês e dentre outros. Fernando Capês, salvo me engano, mudou o posicionamento dele recentemente. Em 2014, quando eu estudava na faculdade, aliás, em 2014 não, em 2011, quando eu paguei a disciplina de direito penal, salvo me engano, lá, o doutrinador Fernando Capês, para ele, o fato teria que ser típico e ilícito. Não estava relacionado à questão da culpabilidade. Beleza? Ele adotava a teoria bipartida. Então, vamos lá. O crime é um fato típico e antijurídico e culpável. Esta linha de raciocínio é seguida por doutrinadores como Francisco de Assis Soledo, José Federico Marques, Guilherme Nutt, Davi Teixeira de Azevedo e vários outros. A culpabilidade é apenas, o quê? Psicológica, conceituada como uma mera relação psíquica entre o agente e o fato, limitando a comprovar a existência de vínculo entre eles. Culpabilidade. Ah, eu quis cometer aquele crime. Beleza? Professor, mas isso é o dolo. É o dolo. Eu entendo que é o dolo, mas a análise que a doutrina faz acerca desse elemento psicológico é no sentido de que realmente houve culpa pelo indivíduo no cometimento daquele crime. Então, veja bem, é uma análise um pouco mais complicada, por isso que alguns doutrinadores não incluem a questão da culpabilidade para se caracterizar o crime em si. Beleza? e daí tem essa divergência doutrinária. A culpabilidade vai se tornar um juiz de reprovação embasado no livre-arbítrio, sendo composta pela imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência de ilicitude. Ou seja, se o cara que cometeu o crime ele realmente, de fato, pode ser punido por aquilo, se a conduta dele realmente, de fato, poderia ter algumas alternativas para que ele não realizasse aquela conduta criminosa e analisar a potencial consciência da ilicitude. Ou seja, estou cometendo um crime, sei que é um crime, mas vou fazer. Então, vejam bem, é um pouco complicado a gente fazer a análise dessa culpabilidade, mas a gente tem que observar, de fato, esses três requisitos importantes que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá. Continuando. Classificação dos crimes. Aqui, pessoal, o que vai importar para a gente. Essa é a classificação dos crimes, beleza? Primeiro, a gente vai ouvir falar muito o que é um crime comum, que é o crime próprio, crime de mão própria, beleza? Então, aprendam, não se esqueçam que isso aqui a gente vai utilizar durante nossas aulas aí, nesse nosso curso de férias, ok? Vamos lá. Crime comum é aquele que não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo para a sua prática. São exemplos os delitos de homicídio de furto e estupro. Ou seja, qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa comum pode cometer um crime de homicídio, pode cometer um crime de furto, um crime de estupro. Cícero pode cometer um crime de furto, pode cometer um crime de estupro. Auricélia pode cometer um homicídio, um crime de furto, um crime de estupro, certo? Então, qualquer pessoa do povo pode cometer um crime. Crime próprio é aquele em que a lei atribui as características do cometimento daquele crime a determinadas pessoas. É aquele que vai exigir determinada qualidade do sujeito ativo para a sua prática. A doutrina admite a autoria mediata, a coautoria e a participação dos crimes próprios. Exemplo, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. São crimes próprios. Por quê? Porque só quem tem a qualidade de funcionário público é que pode cometer aquele tipo de crime. Exemplo, tupro. Péculado, certo? Na prevaricação, da corrupção passiva, entenderam? Então, são crimes em que há essa necessidade de haver uma qualidade do sujeito ativo que vai praticar aquele tipo de crime. Beleza? crime de mão própria. Professor, crime próprio eu sei que tem que ter uma qualidade específica, mas o que seria um crime de mão própria? Crime de mão própria, além de ser um crime próprio, só pode, certo? Só pode ser efetivado por determinada pessoa que tem aquela qualidade específica. Tem uma qualidade específica. Funcionário público é uma qualidade, certo? Mas, dentro dos funcionários públicos, não há necessidade de uma qualidade específica para cometimento do crime. Exemplo, que eu posso tentar diferenciar aqui para vocês, é o seguinte, imagine só um crime próprio que é praticado por um funcionário público, beleza? Logo, nós temos essa qualidade de funcionário público. E o que seria uma qualidade específica, professor? seria um crime praticado por funcionário público, certo? E esse funcionário público fosse, por exemplo, um delegado. Aí nós temos uma qualidade de funcionário público e uma qualidade específica de funcionário público, seria o que? A figura do delegado. Então, seria mais ou menos nessa linha a questão do crime de mão própria. Exemplo, que eu posso dizer para vocês aqui em relação ao crime de mão própria, é o crime de infanticídio. Por que, professor, o crime de infanticídio? Porque só quem pode cometer o crime de infanticídio é a mãe. A mãe da criança, certo? O aborto, se vocês observarem, o aborto pode ser cometido pelo médico juntamente com a mãe, então somente por determinada outra pessoa e por aí vai. Há várias hipóteses de sujeito ativo, mas quando nós estamos tratando de infanticídio, logicamente só quem pode cometer o crime é a mãe da criança que veio a óbito em decorrência das características específicas da configuração do crime de infanticídio. Então, é aquele que somente pode ser praticado pela própria pessoa por si mesma. Só se admite a participação em crime de mão própria, é salvado o caso de perícia assinada por dois profissionais casos em que a doutrina atende excepcionalmente cabível a atual autoria, também denominado de delito de conduta infungível. São exemplos o falso testemunha, a falsa perícia. Pronto, o falso testemunha. Só quem pode é a testemunha, certo? Quando ela é em juízo, não vou nem dizer mentir, falta com a verdade. Beleza? quanto a necessidade de lesão ao bem jurídico para a sua consumação. Se tomada como critério a necessidade ou não de efetiva lesão ao bem jurídico, deixa eu só tirar minha imagem aqui da tela que está tampando um pouco. Vou voltar aqui o slide. A necessidade de lesão ao bem jurídico para a sua consumação. Se tomada como critério a necessidade ou não de efetiva lesão ao bem jurídico, temos a classificação dos delitos em crimes de dano e em crimes de perigo. Esta forma de classificação toma como base o resultado jurídico do delito. Crime de dano é aquele em que se exige para a sua configuração a efetiva ocorrência de lesão ou de dano ao bem jurídico protegido pela norma penal. Exemplo, crime de lesão corporal. Beleza? O próprio crime de dano à necessidade da ocorrência do dano para a configuração e o crime de perigo é aquele que para que se considere consumado exige apenas que o bem seja exposto a perigo. Portanto, a efetiva ocorrência de dano ao bem jurídico protegido pela lei penal é desnecessária para que o crime se configure. Entre os exemplos que eu posso falar aqui para vocês, temos o perigo de contágio venéreo, acho que vocês já devem ter estudado com o Michele, de omissão de socorro, tráfico ilícito de entorpecentes, ok? Então, não há necessidade da da configuração de da ocorrência de lesão a um bem, beleza? Não é essa necessidade. Por isso que são denominados crimes de perigo. E aí, depois a gente vai falar crime de perigo concreto, abstrato, por aí vai. Quando a gente estiver estudando principalmente os crimes contra incolumidade pública, a gente vai tratar acerca desses tipos de perigo, ok? Quanto à forma da conduta, leva em conta justamente a forma da conduta, se ela é positiva ou negativa, separando os crimes em comissivos e omissivos, beleza? Então, o que seria isso? O crime comissivo é o que requer uma conduta positiva no sentido de que quando o réu, não vou dizer nem o réu, quando o agente pratica o crime, certo? Ele está realizando condutas no sentido de se adequar perfeitamente ao que diz a norma penal quanto à produção do resultado de um crime. Exemplo, um crime comissivo. Crime de omissílio. Matar alguém. E um crime omissivo é quando ele é praticado por meio de um comportamento negativo, ou seja, uma abstenção. A própria omissão de socorro é um crime homicídio, certo? É quando a pessoa se abstém de fazer determinada coisa e acaba que produz um resultado que se configura perfeitamente do que diz a norma penal, é um crime. Ok? Professor, o crime de homicídio pode ser caracterizado em sua forma omissiva? Pode. Pode. Pode sim. Exemplo, o cara que estava tomando banho lá na represa e o salva-vidas que estava lá de plantão no dia por ser seu inimigo que estava se afogando disse assim, não, vou deixar aquele cara morrer, não estou nem aí. Então, aí configura o crime de homicídio na sua forma omissiva. Beleza? Então, é basicamente essas duas hipóteses. Só uma coisa interessante, pessoal, que é muito, muito difícil. Se vocês observarem, o crime omissivo, como ele é um comportamento positivo, há necessidade de realização de atos. quando há necessidade de realização de atos, há a possibilidade da gente fracionar o caminho do crime. Ou seja, se eu consigo fracionar o caminho do crime, então, pode acontecer a tentativa. Agora, se o crime é omissivo, não tem como ocorrer o fracionamento do caminho do crime. É muito difícil um crime omissivo se enquadrar na forma tentada. é muito difícil o crime de homicídio, o crime de homicídio, não, o crime omissivo se enquadrar na figura tentada. No decorrer das nossas aulas, eu vou explicar isso aqui perfeitamente para vocês. Beleza? Nós temos alguns crimes que são omissivos impróprios, também chamados de comissivos por omissão, que são aqueles crimes cujo dever jurídico de agir decorre de uma cláusula geral que, no Código Penal Brasileiro, está previsto no artigo 13, parágrafo 2, que é a questão dos garantes. Beleza? Acho que vocês estudaram isso aqui na parte geral também. Com toda certeza estudaram. O dever jurídico abrange determinadas situações jurídicas e se refere a qualquer crime omissivo. O sujeito tem o dever de evitar o resultado naturalístico. Por isso, tais delitos são chamados comissivos por omissão. São crimes naturalmente comissivos, praticados por um comportamento positivo, uma ação, como é o caso de homicídio, mas que podem ser praticados por uma conduta omissiva no caso do sujeito ter o dever jurídico de agir, previsto na cláusula geral e não age. Beleza? É o caso dos pais em relação aos filhos menores. Se deixarem de alimentá-los, podem responder pelo homicídio, um delito, no caso, comissivo impróprio. Beleza? Então, tem essa parte específica. Quanto à forma da conduta, leva em conta justamente a forma da conduta, se ela é positiva ou negativa, isso aqui eu já falei para vocês, em relação aos crimes omissivos e comissivos e omissivos impróprios. E quanto ao tempo de consumação, nós temos os crimes instantâneos e os crimes permanentes, bem como os crimes instantâneos de efeitos permanentes. crime instantâneo é aquele que se consuma imediatamente em um instante definido. Podemos exemplificar o furto a partir do momento em que a subtração do bem por outrem, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a partir do momento em que a subtração do bem morreu, Maria Preace configurou o crime, ou seja, crime instantâneo. Aconteceu no momento em que o bem é subtraído. Crime permanente é aquele cuja consumação ela se pode... Ela... Acho que eu coloquei esse nome errado, depois eu vou dar uma olhada. Crime permanente é aquele em que se perdura no tempo, isto é, se prolonga. A fase da consumação persiste enquanto desejar o agente. É o caso da extorsão mediante sequestro. Provo crime de sequestro enquanto ocorrer a... Como é que eu posso dizer para vocês? O desejo do agente em continuar com aquele cárcere privado, com o sequestro da pessoa em si, o crime está se consumando. Então, vejam bem, ele tem um efeito o quê? Permanente que se prolonga ao longo do tempo. Ok? Extorsão mediante sequestro. E o crime instantâneo de efeitos permanentes? Aqui é o seguinte, um crime instantâneo de efeitos permanentes, eu vou dar um exemplo clássico. O estalionado previdenciário, exemplo. O sobrinho que morava com a avó eram os únicos dois familiares da família e a avó acabou falecendo. A avó era a avó do sobrinho que morava com a avó certo? A avó no caso ela não, esqueceu esse exemplo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu reformular. Vamos lá. O neto que morava com a avó e a avó era aposentada do INSS e acabou que veio a óbito. Certo? E ela era aposentada. Então, o que foi que o neto fez? Não, vou fazer o seguinte, vou pegar o cartão de vovó e vou continuar recebendo. Tem o direito ele pensando que tinha direito da aposentadoria. E aí, continuou. a avó morreu no dia primeiro do mês de fevereiro e no dia 28 ela iria receber a sua aposentadoria. Ela foi enterrada no dia 2 de fevereiro. Quando foi no final do mês, o neto pegou o cartão da avó e foi lá e sacou o dinheiro. O que é que acontece? A partir do momento em que ele usa desse artifício, ou seja, subtrair o cartão da avó, vai lá na agência bancária, saca o dinheiro, o crime de estelionado previdenciário ele se consuma a partir do momento do primeiro saque e se perdura no tempo enquanto forem ocorrendo novos saques. Então, veja bem, é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Se consuma a partir do momento em que ocorre a realização do primeiro ato e se prolonga no tempo conforme a realização de atos posteriores. Beleza? Então, é aquele que se consuma imediatamente em um momento determinado no tempo, mas cujos efeitos se prolongam também no tempo. Quanto à unicidade ou não do tipo penal, pode ser um crime simples ou um crime complexo. O crime simples é aquele que é formado por um único tipo penal não resultando da reunião de outros tipos. Exemplos, infanticídio e furto. Crime complexo é aquele cujo tipo é resultante da junção ou fusão de outros tipos penais, como o roubo que decorre do constrangimento ilegal, da ameaça ou do crime relativo à violência e do furto. Então, veja bem, crime simples é aquele que por si só a sua conduta caracteriza tão somente a existência daquele único crime. Não resulta da reunião de outros tipos penais o exemplo de infanticídio. Beleza? E o crime complexo, se vocês observarem, por exemplo, o crime de roubo, lá tem que ter a subtração. Aliás, a subtração não. Lá tem que ter o constrangimento ilegal, pode ser usada a violência ou a grave ameaça. Enfim, a reunião de vários outros tipos penais. A questão é uma classificação simples pouco usada, principalmente em concurso. É difícil cair no concurso isso. Às vezes, pode cair. Quanto à dependência de outro crime para existir, nós temos o crime principal, que é aquele que existe independente da ocorrência do outro delito. Exemplo, furto, homicídio e estupro. E nós temos crime acessório, é aquele cuja ocorrência depende de um crime anterior. Exemplo, receptação. Por quê? Porque a receptação só pode acontecer depois que tiver tido o quê? O furto ou o roubo, produto do crime. Certo? A lavagem de capitais, favorecimento real e dentre outras. Ok? Quanto ao número de atos exigidos para a consumação, o crime pode ser unissubsistente, é aquele que se realiza com um único ato, como o desacato, a injúria, ambos praticados verbalmente. E o crime pode ser o quê? Plurissubsistente, é aquele cuja prática exige mais de uma conduta para a sua configuração. É o caso do homicídio, da extorsão mediante sequestro e do estelionato. Por quê, professor? Porque é o seguinte, se vocês observarem, vamos lá, crime unissubsistente, apenas é aquele que se realiza com um único ato, o desacato, a injúria, ou seja, se eu atribuir a alguém falsamente um fato definido como crime, estou cometendo um crime de injúria, beleza? Morreu Maria Preá. Esse único ato que cometi, beleza? Configurou o crime de injúria. Outro, por exemplo, o desacato. A partir do momento em que eu desacato, a autoridade competente, que se adequa perfeitamente ao crime de desacato, também morreu Maria Preá. Cometi o crime. agora, quando eu posso realizar mais de uma conduta e essa junção de condutas vai ocasionar o crime, nós temos a questão do crime plurissubsistente. Por isso, se vocês analisarem, veja bem, é muito difícil o crime unissubsistente se enquadrar na forma tentada. Por quê? Porque não tem como a gente racionar o caminho do crime. Basta um único ato para ele se consumar. Professor, e a injúria? Tem como ela ser tentada? Tem. Eu posso atribuir a alguém falsamente um fato definido como crime, ter escrito num papel, certo? Essa injúria e mandar para determinada pessoa a carta, através de uma carta. E aí, essa carta minha foi interceptada por terceiros. Então, nesse caso, houve o quê? A tentativa. Por quê? Porque eu não cheguei a atribuir a alguém o fato definido como crime, tendo em vista que a minha carta foi interceptada. Beleza? Então, são poucas hipóteses que a gente consegue enxergar a questão da tentativa no crime unisubsistente. Agora, eu não pulo unisubsistente não. Para mim, cometer um homicídio, eu posso usar, por exemplo, sei lá, de uma arma branca e depois utilizar-se de uma arma de fogo, certo? Então, vejam bem, há inúmeras possibilidades. A extorsão mediante... O estalionato, por exemplo. O estalionato eu posso usar através de meios ardidos, tais como a própria fala da pessoa no sentido de tentar ludibriar documentos falsos. O documento falso, ele pode sim ser usado para posteriormente configurar um estalionato. Então, há várias hipóteses, há vários atos que podem ser realizados antes do cometimento do crime. Essa é a questão do plurisubsistente. O fracionamento da conduta, ela pode ser efetuada. No crime unisubsistente é muito difícil a gente conseguir. Entendeu? São poucos casos que vão admitir a tentativa. E aqui, se nós temos apenas um único sujeito que cometeu o crime, nós estamos diante de um crime unisubjetivo. Beleza? Se há vários sujeitos praticando o crime, nós temos o crime plurissubjetivo. Beleza? Deixa eu ver mais alguma coisa se tem interessante em relação a essa parte específica da necessidade de mais de um sujeito ativo. Eu acho que é basicamente isso. São conceitos auto-explicativos, a gente pouco usa na questão da classificação do crime também. Interessante quanto aos vestígios do crime. Isso é interessante, costuma cair em concurso, principalmente concurso do Ministério Público e de Magistratura. Há de se atentar também que isso é importante também para a gente tratar dos crimes quanto aos seus vestígios durante, por exemplo, uma audiência criminal, quando o advogado de defesa está realizando. Ele pode argumentar nesse sentido, usando esse termo técnico, que aí você vai demonstrar mais conhecimento acerca do assunto, o próprio juiz vai olhar para você e vai saber que você realmente domina o assunto, está tratando termos específicos da área criminal e por aí vai. Ok? Então, vamos lá. Quanto aos vestígios, de maior interesse para o direito processual penal, a classificação dos crimes quanto a deixarem ou não vestígios. Crimes, de fato, transiúntes. É aquele que não deixa vestígios, tornando desnecessária a realização do exame de corpo de delito. É o caso da injúria verbal e do ato obsceno. Ou seja, qualquer injúria não tem como deixar vestígio. Como é que vai deixar um vestígio na injúria? Falei, o ato acabou, morreu Maria Preá. Não tem como. Certo? Então, fato transiúntico não deixa vestígio. Se o crime é de fato permanente, logicamente que ele vai deixar vestígio. É aquele que deixa vestígio, tornando necessária a realização do exame de corpo de delito. Classifica assim o delito de estupro, de lesão corporal. Ora, pessoal, se eu sofri uma lesão corporal, pode ter certeza de como deixar o vestígio. como é que eu vou demonstrar para alguém que eu sofri uma lesão corporal e não vou mostrar a lesão se não tem o vestígio. Certo? Então, a necessidade de se atentar, beleza, essa é a classificação quanto ao vestígio do queijo. Transiúntico não deixa vestígio, permanente deixa no vestígio. Beleza, gente? Quanto ao tratamento diferenciado da tentativa, alguns crimes que possuem um tratamento diferenciado quanto à tentativa e consumação. Crimes que só admitem a forma tentada, são, isso aqui é uma coisa bem específica, certo? São os crimes de lesão lá na pátria que estão previstos na Lei de Segurança Nacional. Sendo o exemplo do seu artigo 11, tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Aqui configura crime. Exemplo, vamos lá. Governador do Rio Grande do Sul quis desmembrar parte do Estado para proclamar uma república, criar um Estado independente, um país independente. Configura crime lá no artigo 11 da Lei de Segurança Nacional. Beleza? Então, esses crimes só vão admitir a forma tentada. Por quê? Porque o próprio tipo penal, se vocês observarem o verbo do tipo penal lá no artigo 11, vai dizer o seguinte, tentar. Beleza? Então, todo crime que vocês observarem lá no tipo penal dele, tiver a palavra tentar, só vai admitir a forma tentada. Ok? Para ver só isso, e caso chegue à consumação? Provavelmente vai ter outro crime específico tratando acerca de quando há consumação. E aqui, pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje. Vocês já entenderam mais ou menos como é que se dá a classificação do crime. E daqui a pouco eu vou estar postando uma nova aula onde a gente vai entrar, de fato, no estudo do artigo 335 do Código Penal que a gente vai iniciar lá, na verdade, o título 7 do nosso código que vai tratar dos crimes contra a família. A gente vai começar a estudar o capítulo 1 dos crimes contra o casamento e, dentre eles, a gente vai começar a estudar a bigamia, conhecimento prévio de impedimento e a simulação de casamento. Ok? Então, esses assuntos que eu acabei de falar para vocês vão daqui a pouco estar postando a aula novamente para vocês assistirem e a gente realizar a nossa primeira atividade. Essa primeira aula foi uma aula inaugural para a gente tomar conhecimento um pouco acerca dessa sistemática da teoria do crime e da classificação do crime. Já que a gente está estudando os crimes em espécie a gente vai precisar desses conceitos ao longo das nossas aulas. Ok? Valeu e obrigado pela atenção de cada um. Obrigado. 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 Obrigado.